Jesus de todo Salvador Tua luz revela o esplendor do Pai Nós te cantamos, vem dizendo o teu amor Jesus de todo Salvador Tua luz revela o esplendor do Pai Tua luz revela o esplendor do Pai Nós te cantamos, vem dizendo o teu amor Jesus de todo Salvador Tua luz revela o esplendor do Pai Tua luz revela o esplendor do Pai Nós te cantamos, vem dizendo o teu amor Jesus de todo Salvador Tua luz revela o esplendor do Pai 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 Nós cantamos, vem dizer, o teu amor, Jesus de todo Salvador, tua luz é vela, o esprecho do Pai. Nós cantamos, vem dizer, o teu amor, Jesus de todo Salvador, tua luz é vela, o esprecho do Pai. Nós cantamos, vem dizer, o teu amor, Jesus de todo Salvador, tua luz é vela, o esprecho do Pai. Nós cantamos, vem dizer, o teu amor, Jesus de todo Salvador, tua luz é vela, o esprecho do Pai. Nós cantamos, vem dizer, o teu amor, Jesus de todo Salvador, tua luz é vela, o esprecho do Pai. Amém.